É finalmente a hora de viver como Kozuki Oden. Afirma Yamato ao decidir que irá viajar com Luffy e se tornar parte do bando. Enquanto isso, o Capitão Kid revela que precisa ir atrás de alguém que possui uma certa queimadura e descobrimos que Bug controla dois Chichibukais. No vídeo de hoje vamos comentar o capítulo 1056 de One Piece. Tá curioso? Vem comigo! Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Thales e hoje vamos estar comentando e tentando inclusive desenrolar uma teoria sobre algumas coisas que aconteceram no capítulo 1056 de One Piece. Um capítulo relativamente lento, calmo, porém com grandes revelações. E que frase poderosa é essa da Yamato em cima do castelo de Oden dizendo que está no momento de se tornar e viver como uma grande pirata. Ela vai se tornar parte do bando do Chapéu de Palha e viajará o mundo e quem sabe estará lá quando Luffy descobrir One Piece. Mas antes de entrarmos em toda a discussão e falarmos ponto a ponto sobre esse maravilhoso capítulo eu quero pedir pra vocês que são fãs de One Piece comentarem aqui embaixo e dizer o que vocês estão achando da obra até aqui. Se vocês já leram o capítulo, quais são as suas expectativas pra esse arco final aí que será o arco que trará uma grande guerra em torno do principal objetivo da obra. Se é a sua primeira vez aqui no canal e não quer perder novidades, vídeos relacionados ao One Piece e outros animes também, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Ativa o sino também pra não perder novidades, vídeos que eu trago pra você. Se você é um grande fã de One Piece e se sente um tripulante do Chapéu de Palha já deixa o seu like, me ajuda pra caramba. Porque agora nós vamos comentar sobre o capítulo 1056. Vamos que vamos! Logo no início vemos Kimmon junto de Inuarashi e Nekomamoshi conversando com Shinobu e Raizo que estão completamente desfigurados graças à luta e o poder do capitão Orioku Gio. Obviamente eles ficam tirando onda, brincando e vemos aí a reação do grande Kimmon depois de não ter participado da luta porque ele estava em Kuri junto da sua esposa. Tsuruka ele não via há 20 anos e até aí tudo bem. Temos algumas partes cômicas, vemos ali tanto como Nekomamushi como Inuarashi eles estão bem, mesmo depois de ter tomado uma senhora surra que é algo que eu fiquei impressionado. O capitão Orioku Gio conseguiu destruir os sete bainhas de maneira muito mais simples do que o próprio Kaido. Isso aí é algo que a gente pode discutir em outro vídeo pra saber se o Orioku Gio tá ou não no nível do Kaido que eu acho que não, tá? Não, não está. Pelo menos é a minha opinião. Comenta aí embaixo. Mas aí voltamos onde o Kimmon revela que a Tsuruka está muito bem e viva porém com o machucado, uma queimadura por conta do incêndio que ocorreu em Kuri. E aí é que chega a grande Karot, Karoto, sei lá. Chame como quiser a maravilhosa fofa coelhinha da nossa obra que viajou bastante tempo com o chapéu de palha e do nada ela tá comendo, se divertindo e de repente ela toma na boca tanto do Inuarashi quanto do Nekomamushi que ela vai ser a próxima líder do ducado Mokomo Dukedou que é ali a ilha de Zou, a ilha dos Minks. E ela se assusta, claro. Em um primeiro momento, inclusive, ela achava que era brincadeira mas depois que eles não mudam a expressão e revelam que decidiram ficar em um ano pra proteger Momonosuke e cumprir o dever deles como vassalos do clã Kozuki e também como samurais ela começa a entender que é verdade e tenta argumentar contra isso porém, tanto como os três mosqueteiros de Inuarashi quanto a Wanda falam que não tem nenhum problema que vão apoiá-la e que caso ela precise de alguma coisa vão ajudá-la a combater todo o perigo necessário. Então o Zou, a partir de agora, vai ficar para a nova geração. Então já começamos desde aí a perceber o mundo mudar. Tudo que fazia parte da geração de Roger, de Nuarashi, Oden e Nekumamushi agora eles estão deixando para a nova geração a geração de Carrot e aí já começando com o Zou. Agora que entra uma parte cômica do capítulo quando o Kozuki Sukiaki revela tanto a Hiyori quanto a Momonosuke que é o avô deles e que está realmente se demonstrando aí a público porque queria revê-los mas depois ele quer viver a sua vida em anonimato é muito engraçado que no final da parte está o Kiemon assim porque todos os bainhas vermelhos já tinham percebido porque utilizar aquela máscara de Tengu fora do festival não era comum então todo mundo já tinha percebido os bainhas menos Kiemon que é tido como mais inteligente depois de tudo que aconteceu ali tanto que já tem no anime de ele ter revelado tudo de maneira sem querer os planos cara, é muito engraçado a cara dele assustado eu não tinha percebido em nenhum momento aí a cena é bem rápida, bem curta cortamos agora para os chapéus de palha conversando sobre a arma ancestral Pluton que mostra o Frank desesperado ao descobrir por Nico Robin que essa arma ancestral está viva e ela diz que com toda certeza embora ela não tenha conseguido ver por toda aquela questão que a gente já explicou no capítulo anterior das muralhas da construção de um ano ao longo dos 800 anos de não ser a mesma o ano de agora é sim o ano lá de baixo mas como essas muralhas ainda estão de pé Pluton ainda não foi libertada e aí mostra essa discussão toda entre o chapéu de palha e que o Luffy mostra que não tem nenhum interesse nessa arma até que a Shinobu e a Tama aparecem fazendo ninjutsu lá e o Sanji fica incrédulo ao ver o novo corpo da Shinobu que graças ao ataque do Ryokugyu ela voltou a ser uma pessoa magra e aí o Sanji fica desesperadamente apaixonado por ela inclusive ele faz um comentário dizendo que esse foi o emagrecimento mais rápido que ele já tinha visto e com isso a Tama pede pro Luffy fazer a mesma promessa que o Ace tinha feito pra ela que a próxima vez que ele visitasse o ano ela poderia se tornar uma companheira dele olha aí sutilezas acontecendo e obviamente ele diz que sim caso ela tenha dominado ninjutsu perfeitamente e aí a gente corta pra uma cena muito interessante que eu quero a opinião de vocês tem o rosto do Karibou aquele usuário de Akuma do Mi da lama dizendo que aquela pessoa ficaria muito feliz e satisfeita em saber que Pluton está em um ano agora com vocês quem vocês acham que é essa pessoa? pra quem que Karibou está trabalhando? será para Buggy o palhaço? será para Shanks o ruivo? espaço de vocês comenta aí embaixo e é claro se chegaram até aqui vocês estão gostando da discussão da apresentação do capítulo então eu tenho que só pedir pra vocês deixar o like que ajuda pra caramba vamos impulsionar fazer o canal pegar 100 mil inscritos o mais rápido possível já que você já fez isso também já se inscreve no canal se não for inscrito porque agora eu vou te apresentar o resto do capítulo do mangá que foi ó um mel continuamos com o Momonosuke desesperado porque Luffy e o seu bando tanto LOL e Kid foram embora sem avisar a ele e também a gente descobre depois de um tempinho que Kim Emon também não eles falaram com todo mundo se despediram da Ryori se despediram de todos os outros bainha vermelha mas justamente de Kim Emon e de Momonosuke eles não se despediram e isso é uma tradição do bando do Chapéu de Palha eles não se despedem das pessoas que ficaram tanto tempo com ele que se tornaram pessoas e membros temporários da tripulação então pra eles essa é a maior demonstração de carinho que eles poderiam oferecer na cabeça dele não existe dar adeus a pessoas tão importantes assim e aí agora depois vemos o bando do Chapéu de Palha indo embora junto com todos os outros também tentou a tripulação do Loco outra tripulação do Kid também querem zarpar no mesmo dia eles entram num confronto bem engraçadinho mas nada muito importante o que realmente nos leva a observar essa cena aqui um cartaz do Bug o Palhaço Estrela por trás Mihawk e Crocodile então a gente tem a informação por enquanto que existe uma organização agora chamada Cross Guild que é comandada pelo Yonkou Bug porém este Yonkou consegue controlar Mihawk e Crocodile e inclusive Law fala se ele é capaz de controlar esses dois então sim ele merece o título de Yonkou e o Zoro diz que não imagina o Mihawk conseguindo estar num bando assim falando coisas desse tipo e aí o Luffy também fala que o Bug é completamente desastrado não faz o menor sentido e a gente viu que as ações de Bug até aqui foram simplesmente sorte talvez o despertar da Akuma no Mi do Bug seja sorte porque não é possível todas as ações do mundo impactam de maneira a favorecer ele sem querer e de repente ele se tornou o Tichimukai assim e agora se tornou o Yonkou provavelmente assim e agora o mais importante a organização Cross Guild do Bug está colocando recompensa em pessoas da Marinha e daí o Kid comenta que o mundo realmente começou a mudar enquanto eles estavam isolados em um ano pelo que eu estou entendendo rapaziada esse arco que está por vir vai ser de grande impacto porque vai ser uma guerra muito forte se no momento que a gente está lendo esse capítulo a Marinha já precisa tomar cuidado para não ser assassinada por civis imagine quando todo mundo realmente estiver lançado ao caos quando os imperadores resolverem tomar rumo a Laugh Tale rumo a One Piece com certeza teremos combates maravilhosos envolvendo o governo mundial a Marinha e os piratas e então agora vamos para um dos mistérios do capítulo quando o Trafalgar entrega uma cópia do Ponegrifo para o Kid e ele diz que não gostaria de estar em nenhuma vantagem que ele merecia também uma dessas cópias e aí quando o Kid pega ele conversa com Kira dizendo que está na hora de procurar o homem da ferida de queimadura e aqui senhoras e senhores eu apresento para vocês a minha teoria temos três pessoas icônicas nessa obra que não foram trabalhadas 100% a última delas até foi no arco de Dresorossa mas eu acho que seja a pessoa com mais probabilidade de ser essa daí temos o primeiro Shanks o Ruivo sabemos que o Capitão Kid tem uma certa vontade de ir contra Shiongoku porém a cicatriz que o Shanks possui é algo deixada por Machado de Teach ou seja a barba negra muito tempo atrás em nenhum momento parece uma queimadura ou uma cicatriz relacionada ao fogo depois temos Monkey the Dragon que é o pai do Luffy que também tem uma tatuagem ali que não diria que é uma queimadura nem nada mas a gente poderia colocar e em terceiro nós temos Sabo Capitão do Exército Revolucionário e que sim tem uma queimadura no rosto justamente por conta daquela explosão quando ele era pequeno então aqui eu digo pra vocês que Capitão Elkstars Kid está atrás de Sabo e é por isso que tanto ele quanto o Trofogoló ficam em silêncio quando o Luffy pergunta quem é essa pessoa inclusive que ele tira onda dizendo que está na sua frente porque ele tem essa informação mas o verdadeiro motivo do silêncio pode ser porque eles sabem que Sabo assim como Portugas de Ace era irmão de Luffy então eles não querem começar uma briga com o Yonkou logo ali e eles sabem que é necessário que dia atrás desse capitão do Exército Revolucionário que conseguiu libertar Kuma e causar um impacto e virar essa pessoa tão ilustre e importante para o mundo que está instaurando uma revolução no sistema e aí o que vocês acham sobre essa teoria comenta aqui embaixo vamos discutir porque agora nós temos a página final do capítulo Momonosuke Kimmon procurando Yamato e eles encontram ela em cima do telhado como sempre analisando a capital das flores do pai Joano e ela então revela abre aspas sim já me decidi estou prestes a ir com o Luffy e o pessoal é finalmente a hora de viver como Kozuki Oden fecha aspas finalização do capítulo que cena maravilhosa que close maravilhoso mostrando a personagem e essa revelação temos agora a próxima tripulante do bando do chapéu de palha mas diferente do que Oden foi para Roger e Edward Newgate eu acho que dessa vez ela realmente vai ser uma participante vitalícia também temos que lembrar que a Vivi lá do país de Arabasta está assumida que também é uma das tripulantes assim como Momonosuke foi que a Araú também foi e vai se juntar nessa grande jornada final do chapéu de palha então não vamos ter provavelmente só Yamato vamos ter a Vivi e outras pessoas também então vamos ter uma grande treta generalizada mas que final de capítulo gostoso e que nos deixa com mais vontade de saber o que vai acontecer daqui pra lá e é isso que Yoda é tão bom em fazer nos deixa presos rapaziada e com isso também finalizo o meu vídeo de hoje de comentários análises review sobre o capítulo 1056 de One Piece e aí agora eu deixo o espaço pra vocês pra dizer o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam do capítulo o que vocês estão achando de One Piece nessa reta final comenta aqui embaixo se é sua primeira vez no canal e você gosta muito de vídeo de One Piece então já se inscreve pra não perder nenhuma novidade que eu trouxer direcionada essa magnífica obra e se gostou do vídeo pelo amor de Deus já me deixa o like impulsiona esse vídeo vamos chegar a 100 mil inscritos falando das melhores obras e fazendo as melhores análises e reviews que a gente pode e consegue trazer pra vocês aqui nessa maravilhosa rede social foi um prazer rapaziada muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo a gente se vê num próximo Tato Vazando eu fui Tato Vazando e aí Tato Vazando e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma